Vamos pro Unpacking Número 3 Bom gente, começa agora o Unpacking número 3 Que que é isso? Sou eu desempacotando, ou melhor, desembrulhando Os presentes que vocês me mandam na minha caixa postal Pra quem não sabe, eu deixo em todos os meus vídeos Minha caixa postal na descrição Quem quiser mandar coisinha, vai no correio com a coisinha que você quer me mandar Entrega pra mulher, ela me manda Cai na minha caixa postal, eu vou lá, pego, trago aqui pra casa E faço o Unpacking, muito simples Esses foram os presentes que eu recebi durante essa semana Eu tô indo semanalmente lá Então uma vez por semana eu vou fazer um Unpacking pra vocês E esses foram os presentes que eu recebi na semana passada E peguei hoje, segunda-feira Então partiu, como de costume, vamos aos presentes grandes Grandes Vou começar por esse branquinho aqui, vamos lá Este presente é da Yara Carvalho Zaquiel Barra Mansa, Rio de Janeiro Opa, tamo vendo uns cariocas aqui Com os presentes Você imita muito mal carioca, Christian Casas Luan Não estou conseguindo a ver O bilhete está um pouquinho oleoso, por quê? Porque você me trollou, você não me deu um sapato É numa caixa de sapato, mas Temos aqui minha pipoca predileta, manteiga de cinema, muito obrigado Pra não perder o costume Um sucrilheira E eu não gostei dessa trollada Eu realmente estou ficando com medo desse bichinho, gente Valeu, mocinha carioca É nóis que voa Vou pegar esse aqui da frente já Não, vou pegar esse de trás, vai Esse aqui é da Fernanda Martins Ferreira Santo André Vou falar pra vocês que quando chega a segunda-feira Que é o dia de ir lá na Caixa Postal Eu fico feliz, entendeu? Eu falo assim, caralho, Caixa Postal Vocês estão me trollando Vocês me mandam numa caixa de sapato E aí quando eu abro é sucris Sucrilhos Eu estou ficando com overdose de sucrilhos, na moral Na moralzona mesmo Podem mandar umas variações, aí sei lá Um Crunch, um Nescau Ball Alguma, entendeu? Mas obrigado, valeu O que mais temos aqui? Cartinhas, vou guardá-las aqui do lado pra ler depois Gente, se inscreveu essa carta em 2014 Como se fizesse muito tempo em 2014, né? Mas se inscrever em 2014 só me mandou hoje? Tá aqui, vou ler com calma, tá? Ô louco, esse desenho tá bonito, hein? Uma coisa que eu estou tendo overdose também É a pipoca e manteiga de cinema Vocês me mandaram muita na última caixa postal E tipo, eu tô comendo pipoca quase todo dia Eu vejo TV, faço uma pipoca Eu vejo um filme pipoca Seriado pipoca Tudo é pipoca Porque eu falo assim, tenho? Então vou fazer mais vezes do que eu faria Tô mandando pipoca Aqui onde eu moro tem muita Ah, não fala isso que eu vou pedir pra você mandar mais, hein? Olha lá Obrigados Esse daqui é do... Da... Borba Gato Tá destroladinha? Tá de iê iê pra cima de mim? Bom, vou abrir e vamos ver Podemos ver que tem várias peças aqui dentro Melquímica Medicamento Ah, ó Já falei que eu não mexo com cocaína Com crack, tá bom? Não me vem mandar a pack de cocaína aqui Que eu não vou fazer a filtragem pra você e revender, tá bom? Neoquímica Aqui, ó Vamos ver o que é Vamos ver Eu só acho que eu tô sujando a casa Sendo que ela acabou de ser faxinada Mas... Ah, me trolou Teve outro iê iê aí E esse presente foi criativo Caralhades De quem é? Você não botou seu nome, moça Moço Talvez moço, né? Não tem nome Mas... Esse tá criativo Olha, ela pegou um papelão Ou ele Pegou um papelão e fez uma claquete Se liga Se não, tomada dois Ação! Pá! Temos aqui Ah, um Minion Eu já ganhei Mario Eu já ganhei Galinha Pintadinha Eu ganhei aqui a Peppa Pig Dá pra fazer uma mesinha de bichinhos Ah, aqui, ó Olha o seu nome aqui Rafaela Yumi Pronto, achei Álbum de fotos e texto Caralho, encapado e tudo Galera E tipo, tem uma foto embaixo da foto Tem uma legenda Tudo isso por nós Eu raspando a cabeça E fazendo a tatuagem Dei eles todos os dias No canal de Christian Figueiredo É tipo um álbum cronológico Dos meus acontecimentos A claquete tá demais Bruna Ribeiro São Paulo São Paulo, São Paulo Ô louco Esse tá dos completos também Cês gostam de fazer uma trollada, né? E aí, Zica Quer um algodão doce? Tem papiga aqui Olha, mandou uma caneca Music Te amo Obrigado por existir Obrigado a vocês por existirem Porque se vocês não existissem Eu não existiria Não como uma pessoa no mundo Mas eu, como uma figura que vocês me veem Eu não existiria se não fossem vocês Então, obrigado vocês por existirem Bruna, Bruna Você tomou um café aqui, né? E? Ah, uma pipoca manteiga de cinema Pra não perder o costume Temos aqui um grandão Que eu não sei o que é Parece um quadro Está escrito frágil na embalagem De Maria Cecília Floriano Piauí Caraca, Piauí, velho Gostei Vou ter que cortar essa embalagem Cortar essa aqui, ó Ô Maria, essas bolinhas aqui Branca vão fazer uma sujeira aqui em casa Acabei de faxinar a casa, Maria O que que tem que fazer Escolar as bolinhas aqui, mano? Sujando minha casa, entendeu? Acabou de ser faxinada Agora vai sujar tudo Suzeirinha Vamos abrir, vamos abrir Será que vai sujar mesmo? Nossa, velho O que que ocorre aqui? Não estou entendendo Ela me tirou um azulejo da parede dela E me mandou Ah não Ela pintou algo aqui Vamos ver Você pintou e botou o papel em cima Grudou tudo É a plaquinha ok, ok Da culpa é das estrelas Só que no caso aqui é Locão Locão Ai Maria Grudou tudo Maria Ai Maria Ai Maria Por que você fez isso, Maria? Por que você botou folha de papel Em cima da placa, Maria? Tirou toda a tinta, Maria Tá, mas agora sem zoeira Grudou mesmo Não estou conseguindo tirar Mas valeu a ideia Valeu o contexto Curti pra caralho Pena que grudou, velho Valeu, Maria Uma pena que grudou Próximo da Kelly Santana Da Bahia Living la vida loca Nananana Living la vida loca Esse aqui tá num formato de vibrador Que eu não tô me conformando, ó Mas eu abro e vejo que minha mente é poluída mesmo Que é um... Mentira Que é uma carta de metro Sabe quando foi a última carta de metro que eu recebi? Num evento lá em Brasília E nunca mais ganhei É carta de metro Adoro, velho Para Alô Eu estou um pouco embolado aqui Meu Deus do céu Oh, não O livro já está pronto Uhul Mais um sucesso que você fez Só importa Gente, são várias mensagens Tipo tweets Kelly Obrigado de coração Na moral Não sei, a galera tem essa ilusão Que a gente recebe muita coisa E não lê E fala assim Ah, nem vou mandar nada Porque você não vai receber Semana passada Um cara falou assim Nossa, Cris Você falou que gostava de óculos, né? Vou te mandar um Mas eu acho que você nem vai receber Você já tem tanto Você nem vai ver Não vou mandar mais Ô, cara Faz isso não Pode mandar que eu vou ver Eu adoro óculos Não fala que não vai Não me dá esperança que vai mandar e não manda Gente, vocês podem me mandar tudo Porque chegou na caixa postal Eu vou lá e pego, entendeu? Então não tem como eu não ver E como de costume Vamos às cartas, né? Não, peraí Tem uma carta aqui Tem coisa dentro Essa é do Diego Darmin Arthur Nogueira São Paulo Vamos ver o que ele mandou Um pacotinho de Sete Belo Muito obrigado Panfleto Eu não como mato O negócio foi impresso Pra mim, ó Fala aí, Christian Figueiredo Tudo bem com você? Hum, espero não estar sendo um entrão Mas decidi dar uma de loucão Ó, rimou Esse aqui é do Geraldo Gostaria de poder lhe ajudar aqui Caso você venha visitar os Estados Unidos Sou do estado da Flórida Loucão das gringas Tamo em outro patamar agora, entendeu? Tamo lá Eu moro aqui há 30 anos É um loucão de mais de 30 anos me assistindo Vou cobrar sua ajuda Vou até guardar essa cartinha no bolso Essa carta é da Camila Rez e Lucas Vamos rezar pro Lucas Porto Alegre, Rio Grande do Sul João Vitor Moraes da Silva De Laranjeiras, Espírito Santo Leonardo Moura, Rio Grande do Norte Uma cartinha pequena com Uma pulseira Isadora Guerreiro Rondônia Parece um CD É do Lúcio Big Brasília, Distrito Federal Vamos ver, vamos ver É um CD de... Ah, meu cara É um CD seu Útil e Fútil Lúcio Big Nauana Luíza De Minas Gerais Tainara Faldo... Fal... 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 Tcharam... Ah, não consegui ler seu sobrenome Jô... Jô Cal... Meu... Ah, não sei de onde você é, não Rafaela Maran Bom Retiro, São Paulo Nós Bom Retiro é o lugar dos tecidos aqui de São Paulo Tô ligado na sua Tô ligado na sua, né? Que que ela é traficante de tecido agora? Júlia Jaime De São Gonçalo, Trindade Vitória Rá... Gente, eu tô mal de leitura aqui, hein? Raquel Rodrigues Minas Gerais Mineirinha Os mineirinhas tão com tudo aqui E a última carta do dia é da... É do João Vitor Ramos Rua Fran... É isso, galera Muito obrigado pelas cartas Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelos presentes Muito obrigado por tudo Esse foi mais um Unpacking Mandem coisas Espero que chegue até o próximo Unpacking Se não chegar pro próximo Chega pro próximo E assim a gente vai administrando a vida Beijo do loucão pra todos vocês Até o Daily Vlog já já Nós que voa Falou, tchau, fui Uh, 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 uh